Vem dançar de nós e vem dançar Com o fulboi, o fulboi fica melhor Vem dançar de nós e vem dançar de nós Vem dançar de nós e vem dançar de nós Com o fulboi, o fulboi fica melhor O barulho é esse, fica na boca Esse fulboi tá de ouro, mulher E a gente no swing, pode dançar E a moçada volta, volta pra quebrar O barulho é esse, fica na boca Esse fulboi tá de ouro, mulher Vem dançar de nós e vem dançar E a moçada volta, volta pra quebrar E a mulherada rebola Rebola, bola, mas eu comprei E a mulherada tá com tiro de montão E o bolinho no cerrado volta pra quebrar E a seriguete já chegou E o fulboi, o fulboi fica melhor E a mulherada tá com tiro de montão Justo na guitarra volta pra quebrar o jão Vem dançar de nós e vem dançar E a moçada volta pra quebrar E a dançar de nós e vem dançar Com o fulboi, o fulboi fica melhor Vem dançar de nós e vem dançar E essa é capa dos fulboi E a dançar de nós e vem dançar Com o fulboi, o fulboi fica melhor O barulho é esse, me enganava o cara Esse papo tá de ouro, mulherada Minha vida jovem, me parei dançar O barulho é esse, me enganava o cara Esse papo tá de ouro, mulherada Minha vida jovem, me parei dançar E a moça dá baixa a boca E a mulherada, me bola É bola, bola, me enganava o cara A mulherada tá metido de montão Paulinho no sacado, vada pra topeira E a siriguete já sentou E o papo, e o papo, me enganava o cara E a mulherada tá metido de montão O susto na guitarra, bota pra ter delusão Vem dançar com o ronho, vem dançar com o ronho E a mulherada tá metido de montão Vem dançar com o ronho, vem dançar com o ronho Tempo de amar, ama pra valer Eu e você, juntinhos Hoje, juntinhos Presente de Deus Pensa nascer com o ronho, vem dançar com o ronho, vem dançar com o ronho Depois, depois de você Pensa nascer com o ronho, vem dançar com o ronho, vem dançar com o ronho Eu amo tudo e todo Depois, depois de você Pensa nascer com o ronho, vem dançar com o ronho Pensa nascer com o ronho, vem dançar com o ronho Pensa nascer com o ronho, vem dançar com o ronho, vem dançar com o ronho Eu me lembro de você As estrelas vão surgindo Tá difícil sem você De falar tantas coisas Que eu sinto por você E eu sofro de noite Só pensando em você E cai a noite E eu me desespero A te procurar E amanhã Se eu de novo espero Se te encontrar Me desculpe Se ter em você Se ter em você Se ter em juro Pois sem querer Minha vida é triste Eu peço Para voltar Coração Não quem me tem No seu lugar Se eu sou produções Gravando tudo ao vivo O mais estourado de Osasco E cai a noite E cai a noite Eu me desespero A te procurar E amanhã E amanhã E amanhã Se eu de novo Se eu de novo Se ter em você Não quer ninguém No seu lugar Ah, 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 ah Agora todo mundo quer Samporró Fazendo peneirado No coro Agora todo mundo quer Samporró Agora todo mundo quer Samporró Agora todo mundo quer Samporró Se eu de novo Se pegando Samporró Tá vendo aí você Que tá reparado Juntos e a nós Que tá de maneira Brinha muito bom Gostou do demais Eu vou mostrar Vou mostrar como é que vai Tá vendo aí você Que fica reparado Juntos e a nós Que tá de maneira Brinha muito bom Gostou do demais Eu vou mostrar Vou mostrar como é que vai Agora todo mundo quer Samporró Fazendo peneirado No coro Agora todo mundo Quer Samporró Se eu de novo Se pegando Juntos e a nós Agora todo mundo Samporró Se eu de novo Agora todo mundo quer Samporró Se eu de novo Se eu de novo Samporró Bora galera do Jota aí Bora Deusinho Bora mimar Márcio velho Bora do Samporá Gostinho Galera do Jardim Conceição Galera do Morro do Soco aí Bora Ricardo Vem lá em você Não fica reparado Juntos e a nós Que faz de maneira Brinha muito bom Gostou do demais Eu vou mostrar Vou mostrar como é que vai Vem lá em você Não fica reparado Juntos e a nós Que faz de maneira Brinha muito bom Gostou do demais Eu vou mostrar Vou mostrar como é que vai Agora todo mundo Samporró Se eu de novo Agora todo mundo Cantei nada 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 Cantei nada Cantei nada Bora machuvar Márcio velho Galera do Apoio aí Viu Cantei do Alecão Ricardo Bar Jacob Bar Irmão Caetano Márcio Bar O padrão errando Uma cantada boa Eu vou te dar Não vai se arrepender, relaxa e rega para mim Eu te dou mão e tenho tudo que precisa pra se apaixonar Tenho um desejo que você não vai se arrepender Relaxa e rega para mim Tenho um desejo que você não vai se arrepender Relaxa e rega para mim A força só pra mim Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ah, 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 ah Uma coisa pra você não vai se arrepender Uh, uh, uh Uh, 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 uh Senta assim e pede os seus sorrisos para mim Tenho um desejo que você não vai se arrepender Relaxa e rega para mim Tenho um desejo que você não vai se arrepender Relaxa e rega para mim Eu te dou mão e tenho tudo que precisa pra se apaixonar Tenho um desejo que você não vai se arrepender Relaxa e rega para mim Tenho um desejo que você não vai se arrepender Relaxa e rega para mim J database J vezes todosõe Nós subimos o sozinho gravamos tudo ao rio Uh, 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 um Um pô Uh, um pô Essa eu quero oferecer ao meu amigo Thiago Barro Essa só parece você, macho velho As vezes procure entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não furo, mas O coração que me vai sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há instante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça E não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Quem parou pra pensar em nós Quem parou pra pensar em nós Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há instante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde E não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça E não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Quem parou pra pensar em nós Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há instante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça E não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Quem parou pra pensar em nós Ah, 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 ah Não ligue mais pra mim, na verdade não há Distante, nem longe, de um grande amor que sempre se esconde E não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça E não me entende, no coração de alguém, não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor, vem para outra pensar em nós Vem para outra Suzeze, relógio de César Manuti E me matou, te parou de rap Dianna, 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 dianna E me matou, vem para outra E me matou, vem para outra Dianna, dianna, dianna E me matou, vem para outra Dianna, dianna, dianna Dianna, dianna, dianna Dianna, dianna E não importa onde esteja, vem para outra Dianna, dianna Dianna, dianna Dianna, dianna Dianna Dianna, dianna Dianna, dianna Dianna, dianna Dianna, dianna Isla E não, se não Dianna, dianna Dianna, dianna Dianna, dianna Dianna, dianna Melódio e gaita Sucesso aí Para Ricardo Boa Ricardo de Rocações Brasil, subrado o seu brasil Dianna, dianna, dianna Segura uma saigueira do Piauí Mas Florinho E viver no assim Eu sim, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei E eu me mando, eu me venho assim E eu me mando, eu vou não ser, eu sei, eu sei E eu me mando, eu vou não ser, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Primeiro mais um sucesso, vem curtir Peça pra galera Vem curtir A foguete Pelo outro mundo Piripi por mim Piripi por mim Ah, ah A foguete Peúde, enfim Bem, não o sucesso Não o sucesso Tchau, tchau. Convidei tchau, tchau, tchau. 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 Se quiser eu vou, pode me chamar que eu vou Eu quero curtição Vou perder essa lança, tomando Pandora Eu vou cair na parra, vou cair Eu quero amor e dimensão Eu quero alguém pra conquistar meu coração E eu tô, tô liberado, tô liberado Tô solteiro, tô largado, tô liberado Quem me quiser agora, eu tô liberado Tô largado, tô liberado Quem me quiser agora, eu tô liberado Se me quiser eu vou, pode me chamar que eu vou Eu quero curtição Vou beber essa lança, tomando Pandora Eu vou cair na parra Eu quero amor e dimensão Eu quero alguém pra conquistar meu coração E eu tô, tô liberado, tô liberado Tô solteiro, tô largado, tô liberado Que me quiser agora, tô liberado Tô solteiro, tô largado, tô liberado Tô solteiro, tô liberado Tô liberado Tô solteiro, 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 tô liberado A CIDADE NO BRASIL